geleia de morango diet mas você pode fazer com açúcar também gostou dessa ideia dá um joinha aí se inscreva no canal para essa receita vamos precisar de 500 gramas de morangos lavados cortados em rodelas já tá aqui na panela 3 colheres de suco de limão eu já vou adicionar aqui 3 colheres de suco de limão e 11 colheres de sopa de adoçante aquele forno fogão agora é o seguinte se você achou muito você pode colocar conforme o seu paladar tá bom pode por menos 11 colheres de adoçante o forno fogão eu vou deixar só que parado por os minutos ele vai tirar extrair aqui ó o caldo do limão com morango tá depois eu vou levar ao fogo agora nós vamos colocar então um fogo baixo a nossa geléia e deixar os morangos cozinharem ó o tempo que eu deixei serviu para ó me dar-se esse caldo tá se você não quiser com adoçante você vai falar eu não quero adoçante eu quero o açúcar mesmo não tem problema com o peso é só você colocar o açúcar e fazer do mesmo jeito o açúcar o limão coloquei aqui as quatro colheres você pode colocar mais ou menos tudo isso depende do seu gosto coloque o açúcar ao invés do adoçante forno fogão e vá deixando cozinhar e engrossar ó a gente nesse ponto aqui ó e pra mim já está bom ok ó está grossa agora vamos deixar a geléia esfriar se você gostou do nosso vídeo dá um like aí embaixo e se inscreva no nosso canal semeia arte toda semana um vídeo novo e dicas novas até a próxima